Um bom público no ginásio Arrudão para o confronto entre Marreco e Foz. No passe do goleiro Peixe, William fez 1 a 0, Foz. Placar da primeira etapa. No segundo tempo, Maicon avançou e Trentinho encontrou novamente William para fazer 2 a 0 para o time da fronteira. O Marreco tentou com o goleiro Linha e nos segundos finais, João Lucas descontou. Placar final, Marreco 1, Foz 2.